Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Namastê. Bom dia, vem trazendo uma boa respiração. Vem trazendo uma conexão consciente, um estado de presença. Para o aqui e para o agora. Deixando os seus problemas, suas questões do passado no passado. As questões do futuro no futuro. E o que vale agora é só a sua respiração. É só o aqui e o agora. Perceba o caminho que o ar faz até chegar ao centro do peito. E depois perceba esse ar espalhando, abraçando seus pulmões. Quem tiver com muitas informações na cabeça, À medida que você vai soltando o ar, vai liberando essas informações. Imagine que todas as questões internas, cada uma tem um balão desses de gás hélio. E você segura todos na mão. E todos ficam balançando. Você tem a opção de soltar tudo de vez. Ou tem a opção de pegar um por um e soltar. Um por um e soltar. Deixar ir. Enquanto você respira fundo. Deixe aqueles pensamentos repetitivos. Aqueles pensamentos que não saem da mente. Deixe eles flutuando no céu. Subirem cada vez mais alto. Se distanciarem de você. É a medida que terminar de soltar os seus balões. Traz uma boa respiração, uma boa prática. Deixe consciência no aqui e no agora. Sentindo mesmo o ar. Sentindo e percebendo a expansão do seu corpo. Sentindo e percebendo as batidas de seu coração. E... Muito bom. Excelente. Bem devagar. Podemos abrir os olhos. Vamos alongando os braços. Vamos esticando o nosso corpo. Isso. Bom. Perfeito. Namastê, gente. Muito bom. Hoje, na minha prática meditativa, no período da manhã, um pouquinho mais cedo. Me veio uma questão legal. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A questão é... incentivar e motivar e levar isso para vocês aí do outro lado. Levar o quê? A seguinte questão. Será que eu consigo fazer uma prática sem a presença de um professor? Todos nós sabemos a importância de termos professores, de termos alguém guiando. Mas será que você, sozinho, consegue estabelecer uma aula, um momento? Você consegue gerar um movimento desses que a gente faz aqui durante a nossa prática? Dificuldade todos temos. A gente tem aí do outro lado para fazer os exercícios. Eu tenho aqui desse lado. Nós temos um mundo de variáveis entre a nossa prática, computador, tela, iluminação, um monte de coisa. E aí, do outro lado, também temos espaço para um monte de coisa. Então, variáveis e circunstâncias ali desafiadoras sempre vão existir. Mas a gente faz. Eu tenho certeza que aí você, do outro lado, do seu jeitinho, você também faz. Mas, respirando bem, será que estou certo? Será que estou errado? O professor mandou respirar um pouco melhor. Deixa eu respirar um pouco melhor aqui e consegue fazer um pouquinho mais. Então, eu gostaria de fazer esse convite a vocês. Para que vocês possam buscar praticar o yoga, algumas posturas físicas, alguma meditação, uma prática respiratória. Várias vezes durante a sua semana. Algumas vezes durante o seu dia. Eu vou dormir, por exemplo. Ah, vou dormir. Deixa eu respirar profundamente antes. Vou dar um cochilo depois do almoço. Não deita e só dá um cochilo. Antes de dar esse cochilo gostoso, respira fundo. Três, quatro, cinco vezes. Controla a saída do ar. É super importante. Assim como não esquecer de tomar as medicações que a gente toma constantemente, é fazer uma prática constante de respiração, de concentração do eu sou, do aqui e do agora. Inspirar de forma consciente, controlando a entrada, controlando a saída do ar. Isso já muda muita coisa dentro da gente. Então, faço esse convite. Será que eu consigo? Claro, nós temos uma memória motora. O professor ensina para a vida. Não é isso? A gente não aprendeu na escola. Os ensinamentos da escola levam do dia a dia. Essa escola da vida que a gente está compartilhando, as nossas existências, essas posturas, não importa nome. Não importa. O que importa é a concentração, é a conexão, é a prática, é um sentir que dá um calor no coração. Entende? Então, compreenda o que você está fazendo, a gente está junto, já tem um tempo. E o seu corpo tem as memórias, tem muita memória. A gente repete muitos movimentos. E movimentos que você já fazia antes, possivelmente, ou que você já fez antes. Então, é muito legal isso. Então, não é nada que é do Fernando, não é nada que é do Yoga. Tudo é da vida. Não é nada que é da aula. Tudo é do momento. Não é nada do professor. E sim, é de quem faz. De quem pratica. Então, se você estiver fazendo qualquer coisa, por mais simples que seja, no seu dia a dia, para um pouquinho, respira. Vou arrumar a casa, vou fazer as minhas coisas aqui. Giro o ombro, devagarzinho, puxando o ar. Faça um alongamento mais específico, faça um asana mais específico. O que você intuir. O Yoga, ele vem e surge dessa necessidade de movimentar o nosso corpo físico de forma que a gente consiga realizar o que a gente quer. Para a questão específica do Yoga, era para momentos de meditações mais completos, longos, sem doer o corpo. Uma gestão mais harmônica, mais rápida, mais fluida. Para uma saúde e para uma qualidade de vida mais integrativa. Então, esse foi o charme da minha meditação. Motivar, incentivar e mostrar para vocês aí do outro lado, que assim como eu sou professor, eu sou aluno. E todos os dias, nos meus asanas, nas minhas meditações, nas minhas práticas, nas minhas pesquisas e publicadas pela internet, sempre eu estou levando um apreguisado e estou trazendo um apreguisado e usando isso no meu dia a dia. Fazendo a minha existência ressoar. Legal, né? É muito bacana. Por exemplo, falei que legal isso. Se eu estou num quarto, num cômodo, e estou parado, sentado, olhando para uma parede, todo o cômodo, e eu como personagem, daquele cômodo, vou estar refletindo toda aquela energia. Vou estar mandando, emanando toda aquela energia. Agora, se eu faço uma prática de meditação, se eu faço uma prática física, ou se eu trabalho uma prática mental, emocional, naquele cômodo, todo aquele cômodo, todo aquele ambiente, vai estar vibrando e sintonizado com o meu pensar, o meu sentir e o meu fazer. Olha que legal isso. Então, no seu dia a dia, quando você para um pouquinho, respira, faz uma praticazinha curtinha, leve, tranquila. Estou no sofá ali, sentindo que o meu cotovelo começou a doer, eu paro um pouquinho, respiro, dou uma alongada, faço no outro, respirando, fico um pouquinho ali. Igual a gente faz nos asanas. É maravilhoso. É maravilhoso. O seu corpo, ele vai agradecer num tanto, porque é uma generosidade. A gente fala muito em fazer ato, fazer ações, em compartilhar a nossa existência com os outros. Mas quando a gente faz isso, a gente compartilha a nossa existência, a nossa consciência com nós mesmos, com o nosso corpo físico, que nos aguenta, que nos suporta, não é isso? Que vem ao longo desse tempo todo aí, vivendo e convivendo com os nossos movimentos, com os nossos alimentos, com as nossas bebidas, com os nossos anseios e emoções. Então, olha que legal isso. Então, vocês sabem, do outro lado, tanto quanto eu. não é só de um universo de palavras bonitas, que a nossa existência vibra coisa boa. É de ação. Ação correta. E ação correta significa uma ação livre do apego do ego. Uma ação que ela vem desse movimento universal de amor em condição. Então, vamos tentar e vamos buscar praticar essa ação com nós mesmos, olhando para o nosso corpo, olhando para a nossa prática, olhando para a nossa vida. Tá legal? Olha que legal isso. Inspire. Deixa vibrar, deixa sair o ar. mais uma terça. E de novo. Sinta o seu corpo como se encontra. Percebe ele aí. Aaaaaaah. Isso. Agora a gente vai tirar um pouquinho o nó da nossa garganta. Tá legal? Então, para tirar esse nó da garganta, a gente vai usar a técnica de falar assim, H-A-M. Ham. Ham. Tá? Então, inspire. Ham. 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 E a última vez. Perfeito. Lentamente vamos girando o nosso pescoço. Quando estiver subindo o ar, inspire e cresça. Solte o ar e relaxe. Inspire e cresça. Solte o ar e relaxe. Mais uma vez. Isso. Completo o ciclo e depois vamos para o outro lado. Inspire e cresça. Solte o ar e relaxe. Mais três. Mais dois. Normalize. Perfeito. Muito bom. Preste atenção em seus ombros. Perceba se eles estão um pouquinho para frente. Junte as escápulas. Leva devagarzinho o seu ombro um pouquinho para trás. Mais, ó. Isso. O pescoço automaticamente encaixa. Queixo um pouquinho para baixo e um pouquinho para dentro. Ótimo. Mantenha. Mantenha. Mantenha uma boa respiração. Isso. Perfeito. Lentamente. Vamos ficar em pé. Então, ó. Pode abrir os olhos aí. Respirar de forma mais consciente. Vamos nos posicionar. Isso. Faça os pés na largura do quadril. Então, nós temos os pés juntinhos e os pés na largura do quadril. Legal? Isso aí. De forma bem tranquila. De forma bem simples. Vamos harmonizar o nosso equilíbrio. Favorecendo e trabalhando com a gravidade. Movimentando o corpo para um lado. Movimentando o corpo para o outro lado. Então, vem, ó. Isso. Isso. Perfeito. Ótimo. Agora, frente e trás. Legal? Ótimo. Sente a ponta dos dedos. Sente o calcanhar. Percebe. Todo o seu corpo. Ótimo. Percebendo. Eu tô sentindo. Tenta. Tenta trazer essa percepção. Frente. Trás. Frente. Continua respirando bem. Respirando forte. Isso. Frente. Isso. Parando devagar. Excelente. Agora, vamos ficar na ponta do pé. Depois, vamos trocar. Mas, antes de trocar, fica também na ponta do pé. Dei. Troca. E fica. Ponta do pé. Troca. Isso. Desce bem devagar. Ponta do pé. Troca. Vou descer devagarzinho, ó. Desce o calcanhar. Ponta do pé. Troca. Desce devagar o calcanhar. Desce o calcanhar bem devagar, ó. Bem devagar. Ponta do pé. Ó o outro calcanhar, bem devagar. Isso. E agora vamos acrescentar um novo elemento. Quando a gente, ó. O movimento, ó. Foi ali. Eu vou projetar um pouquinho o meu corpo pra trás. Vou tirar os meus dedos do chão, ficando apoiado no calcanhar. E vou voltar. Se fosse um balanço. Tira. E volta. Volta. Tira. E volta. Tudo bem. Desce. Tira os dedinhos. Calcanhar. Volta. Volta. O outro lado. Tira. Volta. Tira. Volta. Calcanhar. Isso. Tira a pontinha dos dedos, ó. Pontinha dos dedos. Só mais dois. Isso. Só mais um. Completou. Completou. Desceu. Bom, né? Muito bom. Então, vamos lá. Dê um passo à frente. O calcanhar vai ficar exatamente encostado no dedão. Então, aqui, ó. Projeta o troco pra frente, o troco pra trás, ó. Equilibra o seu corpo. Isso. Mantenha uma boa respiração. Ó. As duas mãos embaixo da cicatriz umbilical. É. Tenta deixar ele bem retinho. Não deixe o pezinho de lado, não. Venha na frente, venha atrás. Venha um pouquinho pro lado. Tenta deixar ele bem alinhado. Embaixo da cicatriz umbilical. As duas mãos. Perfeito. Vamos lá. Joelho esticado. Isso. Se estiver fácil demais, feche os olhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre os olhos. O pé que está atrás, dei um passo à frente. Isso. Passo à frente. Equilíbrio. Perfeito. E mantém. Um. Se não é fácil demais, feche os olhos. Então, manter o equilíbrio. Distribui bem o peso do seu corpo para os seus pés. E vamos cobrir os olhos, vamos juntar os dois pés. Perfeito. Agora, forma bem tranquila. Perna esquerda totalmente de lado. Formando ângulo de 90 graus. Retorna. Para o outro lado. Completamente de lado, formando ângulo de 90 graus. Joelhos esticados. Tá bom? Isso. Retorna. E abre. Isso. Retorna. E abre. Excelente. Retorna. E agora, quando a gente for abrir, ó. Abre. E aí, eu vou dar... Vou chegar o meu pé lá na frente. Então, ó. Estica a perna de trás. Perfeito. Estiquei. Ó. Reto. Reto. O meu tronco gira. Esticado. Os dois joelhos. Estica o joelho. Mão do lado do corpo. Inspire. Solta. Descendo. Bem devagar. E aí, eu vou deixar o meu pé lá na frente. Desce. Retorna. Perfeito. Pega. Trata. Para o outro lado. Abriu. Estabiliza. Chega a perna de frente. Dobre o joelho. Dobre, não. Desculpa. Estica o joelho. Isso. Gira o tronco. Direção ao joelho da frente lá. Lentamente vem descendo. Isso. Isso. Mantém. Traga uma boa respiração. Perceba. Sente o seu alcanamento acontecer. retorna. Pé. 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 para o lado do corpo, olhando lá para o horizonte. Vamos descer lá na frente. Começou a alongar, sentiu um pouquinho de nada lá. Começou a puxar a região lombar, posterior de coxa, região do quadril, fica. Respira bem. Isso. Também vamos descer. Pouquinho a pouquinho. Retorna, vem esvagar. Perfeito. Entra as suas dedos, vamos esticar o nosso corpo e vamos olhar para os dedos lá em cima e lá atrás. Lá em cima e lá atrás. Cresce, ó. Cresce. Boca fechada, não abre a boca. E lentamente retorna. Ó. Vamos projetar agora o tronco para frente, os pés atrás. E lentamente vamos dobrando os nossos joelhos, colocando as mãos no chão. e solta. Calcaneado. Tirei do chão. Mão nos joelhos. Uau! Tenta manter o equilíbrio. E que lindo. Tirei do chão. Fiquei lindo, ok. Vamos juntar o nosso calcanhar lá embaixo, ó. Junta o calcanhar. Calcanhar unido. Vamos ao lado do corpo. Vamos ter uma boa postura. Faça os joelhos. Isso. Vamos desvaliar a mão no chão e vamos corrigir os nossos joelhos lá. Joelho no chão e o pé. E o outro pé. Isso. Fica bem vagiável, certo? Mantenha uma boa respiração. Isso. Perfeito. Então, devagar, vamos ficar de lado e vamos cruzar as nossas pernas. Isso. Ótimo. Projeto tronco lá na frente. Depois, lá atrás. Lá na frente. Trabalha toda a extensão do corpo. Vai lá na frente, ó. Depois vamos subindo. Isso. Lá atrás. Frente. Frente. Isso. E a última vez. Isso. Perfeito. Vamos juntar. Vamos juntar os pés. Isso. Devagarzinho, ó. De um lado pro outro. Tenta tirar um lado da base do seu quadril lá. Seu quadril tem um ursino. Que conecta o chão lá. O que você sente? Vira o tronco de um lado. Pro outro. Isso. Perfeito. De forma bem tranquila agora, ó. O que a gente vai fazer? Três. Respira bem. Dois. Respira bem. Um. Para. E agora, ó. De forma simples. Você mesmo vem forçando seus joelhos pra baixo. Então, ó. Use a força da musculatura ali, ó. Força, ó. Aqui em cima. Forçando pra baixo. Estou forçando. Cheguei no meu limite. Braços fixos. Fica. Respira de forma profunda. Isso. De novo, ó. Sobe dez. Respira de forma bem profunda. Solta o ar e vira sempre. Perfeito. Perfeito. Junta os joelhos. Abrace agora os seus dois. braços esticados. Braços esticados. Cruza uma mão em cima da outra. E o dedão vai ir o dedão pra baixo, ó. Quando o dedão for pra baixo, uma palma da mão segura a outra. E o dedão vai ir o dedão. Então, ó. Então, ó. Uma puça. Para a braça. O dedão pra baixo, apontando pra baixo. A mão girou. Segura. Coluna redinha. Encaixa a mão em boa postura. Estica. Os dois lados. Mantém. E a mão que tá por cima, passa ela por baixo. E segura. Mesmo jeito. Só inverteu. Acha a postura. Acomoda bem o seu corpo. Respira fundo. E se vem respirando bem. Estique. Excelente. E agora vamos descendo. Desfaz os braços, as mãos. Vamos descendo bem onde vai lá o nosso corpo. Até a nossa mão segurar o nosso joelho. Segurou. Encaixou. Tira de forma bem dentro os dois pés do chão. E tenta manter o equilíbrio. Mantendo o controle da respiração. Isso. Respira bem aí. Bem. Ó. Joga os ombros pra trás. Alinha meio o corpo. Excelente. Nessa produção, sem botar o pé no chão, vamos esticar uma perna na frente. Retorna. Vamos esticar a outra. E retorna. Vamos tentar esticar as duas. Suave o máximo que consegue. Luz das pernas. Espírito fundo. Vamos lá na frente. Ó. Sol. Relaxa o seu tronco. Deixa ele bem no sul. E também vamos tirando para o desconto. Puxando o ar na espira. Soltando o ar na descida. Respira e crença. Venha soltando o ar. E ela chega no ar. Isso. 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 Mais uma volta. Isso. 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 Mais uma volta. Coto perto. Ótimo. Alí. Segure o seu tronco. Excelente. De forma bem tranquila, vamos deitar no chão, de barriga para baixo. Tá bom? Tá bom. Passa as duas pernas para o lado. Depois as duas pernas para trás. Ajusta o corpo. Ajusta o corpo. Mãos do lado, na linha da orelha ali, ó. Do ladinho do corpo. Começa subindo, puxando o ar. Olhando lá na frente. E os cotovemos no chão. Isso. Os dois pés. Continho do pé lá atrás, ó. Tenta juntar os seus joelhos. Isso. Mantenha uma boa respiração. Ótimo. Ótimo. A gente vai agarmos, está o nosso cotovelo. Vamos colocar as nossas mãos. Um pouquinho mais atrás, ó. Do lado do ombro. Respira fundo. Começa a subir o peito, o tronco. Olhando para frente. E as mãos começam a ajudar, esticando ainda mais. Isso. Vamos lá em cima e lá atrás. Muita graça. Isso. Só o peito. Pronto. Empurrando o chão, quadril lá atrás, ó. Excelente. Então, mudando bem os braços. E vamos para a posição de flexão. Estimando os joelhos. Olhando para frente. Ótimo. Ótimo. Mantenha. Perceba o seu quadril, se está muito alto ou se está baixo demais. Tenta trazer um alinhamento. Tenta trazer uma boa respiração, uma boa consciência para essa posição. Trava a musculatura abdominal, ajudando a firmar toda a musculatura da perna. Estabilizando. Perna direita, vai lá na frente agora, ó. O joelho. E eu vou soltando o peso do meu corpo. E o pé de trás vai indo mais atrás. Isso. Solta o peso. As mãos ali, ó. Ótimo. Perceba isso. Perceba esse alinhamento da sua coxa. Na parte de trás das forças do seu lombar aí. Nos seus glúteos. Excelente. Retorna. Estica a perna lá atrás. E vamos para o outro lado, ó. Traz o joelho. Vem soltando o peso do corpo. E... Ok. Retorna. Retorna para frente. Isso. Retorna os voos. Estique a perna de trás. E deita. Mão direita no chão. Mão esquerda em cima da mão direita e a testa a gente vai colocar lá nas mãos, ó. Solta o peso da cabeça. Mão direita no chão. Mão direita. Perfeito. Forma bem tranquila agora, olha só. Estique o braço na frente e vamos girar lá no alto, vamos girar em cima desse braço, ó. Vem girando, rodando, ó. Então, barriga pra cima. Isso. Corpo bem tranquilo, corpo bem alinhado. Certo? Tardos, dois joelhos. Queixo no peito. E subindo todo o tronco. Dá a musculatura abdominal. Abdomen bem firme. As duas mãos vão tocar o calcanhar lá, ó. Respira fundo. Soltando o ar. Estica as minhas pernas e as mãos vão lá atrás. Fica. Despertosa. E relaxa. Bem devagar, sobe o quadrinho. Isso mesmo, hein? Muito bom. Novamente, vamos descendo. Isso. Vértebra por vértebra. Bem devagar. Excelente. Queixo no peito, vem subindo o tronco. Cheguei no meu máximo. Traz os pés, os voedos. Encostou a mão lá no calcanhar. Respira fundo. Agora os dois pés pra cima. Bem devagar, bem descendo. Chegou no máximo. Fica. Retorna. Pega o chão. Eleva o quadril. Isso. Relaxa. Perfeito. Vamos nos preparar agora pra se achar. A postura de invertir. Tá bom? Então, de forma bem tranquilo, a gente vai fazer agora a invertida sobre os ombros. Tá bom? Então, a invertida sobre os ombros, a gente vai trazer os dois pés. Estigar eles lá no alto. E as mãos vão apoiar na região das costas. Começa na região lombar e depois até a região torácica. Tá bom? Ajudando a gente a manter o equilíbrio e um bom alinhamento. Tá? Se você já tiver experiência nessa posição, você pode esticar as mãos pra baixo ou esticar os dois braços e as mãos lá atrás. Tá bom? Então, vamos lá. Então, inspire. Solte o ar atrás dos joelhos. Inspire. Solte o ar. as duas pernas e as duas pernas aqui atrás e depois pro alto. A mão já encaixa nas costas. Isso. Eu vou esticando. Tá fácil? Tá tranquilo? Ótimo. Respira bem. Bem devagar. Vem soltando as duas mãos aqui, ó. Sem deixar o corpo cair. Corpo bem alinhado lá, ó. Isso. Se quiser. Vamos atrás também. Vamos lá. bem devagar os dois joelhos lá na nossa testa. Lentamente vamos descendo. Cruza as pernas. Solte o peço do corpo. Relaxa, ó. Solta o peço do corpo. Ótimo. Lembra do início da nossa aula lá? Lembra? Então, a gente vai fazer também aquela respiração. Inspirar e soltar o ar. Inicialmente, só deixa o ar sair como se você estivesse suspirando mesmo. Garganta livre, aglote, bem livre. libera a passagem, libera o fluxo do ar, da energia através da sua garganta. Isso. Vem devagar. Usa o cotovelo para empurrar o chão e ajudar a estufar o nosso peito lá para cima. Então, respira fundo. Soltando o ar, estufa o peito lá para cima e olhe lá atrás, ó. Isso. Relaxa os ombros. Perfeito. Fica. Isso. Vamos voltando bem devagar, olhando para o céu. Isso. Perfeito. Se você não consegue ficar com as pernas dobradinhas assim, lentamente, pode esticar lá os dois pés. Tá bom? Isso. Excelente. expira. Inspira. Solta o peso do corpo. Solta, abre a respiração a garganta. E daí, ó. só mais três vezes. Ah. Relaxe. Deixe o seu corpo completamente relaxado, de forma que a gravidade vai agindo em seus pulmões. mas vai apertando, facilitando, favorecendo a saída do ar e a limpeza dessa nossa região da garganta. O chacalá larínio. Pode imaginar uma cor azul, mas o clarinho é super bem-vindo, ajuda a harmonizar bastante. essa abertura favorece a circulação energética. E agora nós vamos tratar e vamos limpar os canais energéticos desse chakra. Bom, a gente vai inspirar e vai fazer o som Ham. H-A-M. Ham. A gente fez no início da aula. Vamos reproduzir agora novamente o corpo relaxado. Bem deitado. Bem solto. Inspire. Projete um pouquinho o queixo para trás para favorecer e facilitar aqui, ó. A abertura de todo o nosso processo de respiração. Líde o som. e vamos lá. H-A-M. Perceba o ar começa e a vibração começa a partir de baixo. Deixa o ar sair para depois ativar as cordas vocais. Inspire. H-A-M. 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 Última vez. Última vez. Vamos esticando os joelhos, esticando as pernas ali, olha isso. Solta o peso do seu corpo completamente. Se concentra em sua respiração. E de forma bem tranquila, a nossa mão esquerda vai na altura do peito e a mão direita. A altura da nossa barriga, da cicatriz umbilical. Com esquerda no peito. Com direita na região abdominal. Isso aí. Inspire. O abdômen sobe, a barriga sobe lá, olha. A mão que tá lá na barriga subiu. Solta o ar. Perceba. A mão abaixando ali, olha. Perceba. Inspire. Impressa. Solta o ar e relaxando. Isso. Muita concentração na região abdominal. Se a mão que tá lá no seu coração estiver levantando e abaixando também, busque se concentrar só no movimento da região abdominal. Abdominal. Então, só a região abdominal. Frente. Tchau. 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 É ali que você se movimenta de forma tranquila, oferecendo ao seu corpo físico o que ele está pedindo. Acorde, você despreguiça. De forma tranquila, bem devagar. Vamos trazer as duas mãos em frente ao peito. Entra em comunhão com o gesto. Permita que esse gesto traga serenidade para a sua mente, para o seu coração, para as suas emoções, para o seu corpo físico. Só mantenha a respiração calma. Mantenha uma respiração bem tranquila e serena. E à medida que vai acontecendo a sua conexão com o símbolo, com o gesto, com o mudra, você encontra e acessa pequenas percepções. Primeiro no corpo físico. De forma sutil, o peito vai um pouquinho mais para frente, o queixo se encaixa melhor. De forma sutil, você vai relaxando as tensões dos ombros, dos cotovelos, dos braços, se concentrando exclusivamente nas palmas das mãos. E de forma bem sutil, você vai começar a tirar a pressão das mãos, umas, uma contra a outra. E aí você vai começar a abrir suas duas mãos e vai deixar uma leve fenda. E como se a gente colocasse um papel bem fininho agora, nós vamos segurar esse papel sem amassar. Então nós vamos unir de forma bem tranquila as mãos. Como se estivesse segurando um papel aqui sem amassar ele. E esse papel bem fininho. E vamos sentir, buscar perceber, só palmas das mãos. Observe, sinta, perceba o calor acontecendo, troca de energia, o acúmulo de energia nessa região. Aos poucos vamos trazendo aqui a procuração. Permita que esse calor, permita que essa integração limpe o seu peito, o seu coração. permita que essa energia que entra em seu coração desobstrua os canais energéticos, de bioenergéticos do seu chácara cardíaco. Relaxando ainda mais os seus pensamentos, suas emoções. aliviando e tirando aquela pressão do peito, ataque cardíaco. do coração. E o coração, mentalize que essa energia circula o seu corpo por completo. Limpando e ajudando a desobstruir veias, artérias. ressoando internamente, ajudando a limpar. purificando todo o seu canal energético, todos os tubos e canais físicos. relaxando toda a musculatura do seu corpo, favorecendo o melhor trabalho do seu fluxo sanguíneo, favorecendo uma melhor nutrição das suas veias, das suas artérias. e com isso uma maior saúde, uma melhor saúde, uma melhor elasticidade. 3 bem devagar, nos reconhecendo o corpo físico, nos movimentando e relaxando os braços de forma bem simples. Sentindo e percebendo o seu corpo físico. muito bom, gente. Gratidão. Temos um ótimo final de semana. Lembrando, essas meditações com intervenções energéticas e físicas, elas são extremamente singulares e importantes. Mas não é só visualizar que tudo está sendo desobstruído, limpo e tudo isso acontece. É preciso de um trabalho específico de autocuidado junto à alimentação, junto às questões emocionais e mentais. Então, é um conjunto. a meditação ela entra nesse pacote de auto-amor favorecendo a nossa limpeza interna. Tá bom? Extremamente importante isso. gratidão, gente. Namastê. Até nessa próxima semana. Até mais. Tchau. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.